Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste com ele, Fiuza, né? Vocês gostam muito, eu também gosto muito, então eu separei um trechinho aqui muito interessante do Fiuza, trazendo aquela análise cirúrgica, né? Do cenário político no Brasil e no mundo. É... eleições na Venezuela, Olimpíadas na França, tem muita coisa acontecendo. O Bico, gente, o Bico foi assaltado na França. Levaram, parece que é equivalente a 3 milhões de reais do cara. Parece que o negócio era aquele negocinho dado, né? Como? Quem deu o esquema, né? Rapaz, tá dando o que falar essa situação aí, né? Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos pro vídeo. Vou concluir, então, que isso aí é uma pura provocação. Isso não faz bem a ninguém, a nenhuma cultura, a nenhuma identidade comportamental, sexual. Não faz bem pra ninguém, como disse o Reinaldo agora, né? Citando pessoas que a gente poderia citar como, né? Que teriam interesse na defesa de determinadas minorias. Não gostariam desse espetáculo tosco, dessa provocação gratuita. Por que pegar um símbolo religioso? Pra que tentar avacalhar um símbolo religioso? Isso não tem nada de sofisticado. Isso não tem nada de revolucionário. Nada de revolucionário. Estão fingindo, vocês estão querendo fingir que é maio de 68 em Paris. O Macron, o Lacron, que é um político medíocre e demagogo, ele vive disso aí. Ele vive de fingir que ele está trazendo a contracultura em oposição a uma sociedade reacionária. Não. A sociedade reacionária é essa representada pelo Macron, pelo Lacron. Hoje, o reacionarismo é isso. É você fazer provocações que não são boas para os gays, não são boas para os trans, não são boas para ninguém. São formas fúteis de fustigar divisões. É um espetáculo patético, porque, volto a dizer, Olimpíada Esporte, evidentemente que há, na história, momentos em que se faz um manifesto político no esporte. Não tem problema nenhum. Agora, você tirar do estádio, levar para o Rio, fazer um negócio como se fosse um carnavalesco, para quê? Você está simbolizando o quê? Você não está simbolizando nada. Você está rasgando um símbolo, você está traindo uma ideia. Então, querido, faz o seguinte. Parem de pegar super-heróis e fazer versões modificadas desses super-heróis e caricatas. Parem de pegar eventos como a Olimpíadas e tentar fazer um desfile de escola de samba mal-ajambrado. E façam um desfile de escola de samba. Para que pegar os Jogos Olímpicos? É claro que o estádio é o lugar da disputa. E é claro que a disputa é o lugar do interesse das pessoas pela superação humana, pelo espírito de equipe, pela resistência, pela solidariedade. Então, o que tem a ver você pegar? Como se você estivesse fazendo uma afirmação de uma minoria sexual, que eu volto a dizer, não é afirmação nenhuma. O Macron e os seus lacradores, e os seus demagogos, e toda essa imprensa, porque aí vem a imprensa dizer assim, bolsonaristas criticam. Desde o comecinho vocês pensaram nisso. Desde o comecinho vocês tiveram essa equação paupérrima. Vamos fingir que chocamos, vamos fingir que somos revolucionários e vamos lá buscar os reacionários de plantão, imaginários, para dizer que eles não gostaram. Só que não são, como a Nívia já disse, não são adeptos de alguém, de um partido, de um político. Aqueles que criticam isso são aqueles que veem que é uma futilidade completa, que é uma traição ao espírito olímpico, completa traição ao espírito olímpico. E aí vem essa imprensa em bloco. A gente vai falar muito disso hoje aqui, o carro do briefing. Vem essa imprensa, como disse o Reinaldo na introdução aqui, dando um vexame que ninguém aguenta mais. A imprensa toda igualzinha, dizendo que então isso foi uma ódio ao multiculturalismo, e agrediu a extrema-direita. Queridinho, esse release seu estava pronto. Foi a primeira coisa dos Jogos Olímpicos, foi esse release seu. Vamos fingir que nós somos os multiculturalistas. Vocês não são multinada. Vocês são obtusos. Vocês são medíocres. Vocês estão vivendo de uma xepa da contracultura, que não tem nada de revolucionária, não tem nada de libertadora, não tem nada de inclusiva. Vocês, ao contrário, a ideia de diversidade, vocês estão matando. Vocês estão massacrando. Porque vocês instigam o tempo inteiro a divisão. Vocês instigam o tempo inteiro a reação das pessoas. É um negócio totalmente fora de lugar, totalmente artificial. E vão ficar fazendo essa papagaiada, que não é boa para nenhuma minoria, não é boa para o esporte, não é boa para ninguém, só é boa para essa espuma demagógica, que tem uns distraídos aí que falam que quem lacra não lucra. Pô, imagina se lucrasse. Lucre muito. Imagina se lucrasse. Esse lacrom só está vivo politicamente porque ele lacra da hora que ele acorda à hora que ele vai dormir. Ele vem andar de mão dada com o Lula na floresta amazônica. Ele é um clichê ambulante. Ele não é um político, ele não é um líder. Ele é uma pecinha, como é que eu vou dizer? Ele é uma representação tosca disso que o Reinaldo está dizendo, essas urdiduras aí que a gente sabe. A galera do dinheiro resolveu olhar para o negócio e falar assim, vamos tomar conta dessa coisa toda, vamos destruir a legítima representação democrática, vamos destruir os pilares civilizatórios com um negócio que parece ser libertador, que parece ser inclusivo, mas é boutique, pura propaganda. E a gente está vendo na França, em Paris, esse vexame, essa vergonha, essa papagaiada que não defende minoria nenhuma. E, infelizmente, quando era o momento de você olhar, e a imprensa, que sempre foi os olhos da população, olhar para aquilo e dizer, bem, não foi legal, bem, isso é artificial demais, bem, isso é pura provocação, isso é provocação réde. O que faz a imprensa? Ela vira e fala assim, que maravilha, que beleza, que monumento ao multiculturalismo, que tapa na cara da extrema direita. É claro que tudo isso já estava escritinho no press-release antes de começar, porque estão vivendo dessa mesquinharia. E eu só queria lembrar a GAF também, terrível, da organização do COI, o Comitê Olímpico Internacional, que teve que se desculpar com a delegação da Coreia do Sul na hora da apresentação, foi anunciada como Coreia do Norte. Pois é, que grande ofensa. E aqui no Brasil também, repercussões nada legais com relação aos uniformes dos brasileiros, tamanhos, uma confusão nisso. mas vamos embora de Paris, está de bom tamanho. E já que estamos de saída, vamos dar uma olhada de esguelha na foto que representa a missão brasileira nos Jogos Olímpicos. Está aí na tela, você sabe que sempre vê junto com a gente. Então eu peço para você, claro, Fiuza, em 30 segundos, uma legenda para essa foto, por favor. Fiuza, 30 segundos. A legenda para essa foto é... Eu fiz aqui para substituir o Vitor Brown. Pode deixar a foto, Rubinho, só para a legenda ficar assim. O Brasil de Pernas para o Ar. Gostei. É a minha legenda. E a sua, Nívia? Vai pensando na sua. Não, não é questão de pensar a minha, na verdade, ela é impublicável, porque ela está carregada dos meus instintos mais primitivos. Porque eles não participam de outra coisa ainda. Ainda. Até porque a hora não permite. Então, assim, como a minha legenda está carregada dos meus instintos mais primitivos, ela não vai poder ser dita aqui no ar em respeito à nossa audiência e ao nosso querido convidado. Reinado, está pensando? Eu pensei aqui, né? Manda. Tranquilo, a nossa vitória é certa. É questão de tempo. Eu sou otimista. Esperançoso. Pois a minha é assim. Formalidade para quê? Sem a menor postura, a esposa do presidente do Brasil se joga no chão de pernas abertas, as gargalhadas, sem motivos, ao lado de atletas Que coisa linda, né? É isso. Agora vamos ao flagrante hediondo da imprensa, desistindo de ser imprensa, como anunciou o Reinaldo Gonzaga na abertura. E a imprensa escolheu para fazer esse papelão o tema mais grave do ano, ou talvez de muitos anos, bota o vexame agora na tela para a gente também, produção Cleiton Ubinha. Editorial do Estadão. Biden se rende para o Partido Democrata, começa agora a busca por um candidato viável depois de semanas de angústia. E ainda, em gritante contraste com o delinquente Trump, Biden sai da disputa como político de grande estatura, só abatido pela idade. Já no campo moral, o presidente ganhou de lavada. Quem começa a analisar essa maravilha? Eu vou jogar para o Reinaldo. Eu? É, só dizendo... Que bomba, né? Eu estava aqui meditando. É, não, pois é. Esse é um programa de meditação também. Outro dia a gente fez um silêncio aqui, um minuto de silêncio. Foi algum absurdo desse, que a gente parou e ficou calado. Também vale. Foi a morte da imprensa, acho que foi? Algo assim. Algo assim, é. Ela já morreu várias vezes. Tem coisas tão chocantes que às vezes a gente fica calado. É. O silêncio predomina. Mas o que eu vou jogar para você é o seguinte. Eles... Pode até botar de novo, Rubinha, por favor, essa imagem. Em gritante contraste com o delinquente Trump. Isso, ele pode voltar, Rubinha, isso é um editorial do Estado de São Paulo. E aí o dado que eu queria te informar, porque eu, infelizmente, sem adicional de insalubridade, eu fui ler a íntegra do editorial. E a informação que eu te dou é o seguinte. Não há nenhuma delinquência do Trump citada no texto do editorial. Então, eu jogo a bola para você. Você pega se você quiser. Se você quiser continuar a meditação, não tem nenhum problema. Depois ensina para a gente também. Mas é o seguinte. um veículo que já foi muito importante de referência no Brasil, o Estado de São Paulo, e que ainda, a grife ainda sobrevive. Então, o editorial do Estadão tem lá a sua importância. O delinquente Trump, sem citar nenhuma delinquência no texto, o que te parece isso? Jornalismo ou outra coisa? Eu posso usar um termo? Acho sórdido. Porque passa do limite. E o que me deixa estupefato, eles perderam completamente o pudor. Então, qualquer coisa que eles dizem, que eles falam, é um negócio assim que você diz, gente, será que eles não têm o mínimo de autocrítica para perceber e já passar um dos limites? E, para mim, esse comando, hoje nada está afastado. Brasil, mas, para mim, é tudo uma coisa só. Eu acho que são todos vendidos, não acho que eles se corromperam a troco de nada por uma questão ideológica ou de pensamento, embora existam alguns com esse pensamento e tal de esquerda, até tem o próprio aquele que foi ministro do Lula, que foi do partido, agora esqueci o nome dele, Aldo Rebelo. Você vê, é um cara comunista, você vê que as posições dele inclusive se referindo à Amazônia, você vê que tem uma coerência ali e você percebe nele um certo desconforto. Então, tem até... Ele segue valores dele. Valores dele. Então, você sente ali um equilíbrio. Agora, eu acho que a imprensa brasileira é um lixo. A imprensa oficial caiu em descrédito e, como eu acho que isso leva um pouco de tempo, até as pessoas se esclarecerem que nada acontece no tempo que a gente quer. as coisas têm... E eu acho que está tudo ligado geopoliticamente. Eu acho que nada está... Uma coisa está afastada da outra. Você vê que o que acontece nos Estados Unidos, o mesmo processo é o que acontece aqui no nosso Brasil. E é por isso que a gente fala que a imprensa é a maior diversão. O apocalipse é considerada a grande prostituta quando você faz a imprensa. Eu só queria, Adri, que Reinaldo e Nívia dá uma contextualizada nesse assunto. Porque, assim, nós falamos, Adriana leu, este é um assunto muito grave, o mais grave do ano, talvez o mais grave em muitos anos. E esta semana foi uma semana de revelações escabrosas sobre o atentado ao Donald Trump. por uma razão que eu não consigo decifrar, a cobertura desse assunto foi se esvaindo, foi arrefecendo, como se o Trump tivesse levado um peteleco na orelha. E eu digo assim, foi arrefecendo não só nessa imprensa que está falida. Eu senti falta da abordagem desse assunto com a gravidade que ele merece, praticamente 360 graus. Então, só para atualizar, porque eu vou voltar para a editorial do Estadão, para a gente dar uma comentada aqui, mas só para dimensionar a gravidade disso aí. Nesta semana que marcou a demissão da chefe do serviço secreto norte-americano, a Kimberly Tito, que o Elon Musk chama de Cheetos, e fez aquela charge com um biscoitinho de Cheetos funcionando como uma tranca. A demissão dela acontece num momento em que as primeiras averiguações, não são nem grandes investigações, as primeiras averiguações do local do atentado contra Donald Trump em Butler, na Pensilvânia, trazem uma constatação impressionante. o telhado de onde disparou o Thomas Crookes, os tiros que poderiam ter matado Donald Trump, e nós estaríamos falando aqui agora, do assassinato do favorito à Casa Branca, que tal? Esse é o tamanho dessa crise. Ah, ele não morreu, então segue em frente, não é bem assim. Esse é o tamanho dessa crise. Esses tiros, eles foram disparados de um telhado que as primeiras averiguações, e a gente vai falar disso um pouco mais adiante no programa, de parlamentares, membros do Congresso norte-americano, que foram ao local, subiram ao telhado onde estava o atirador e perceberam que não só a visão da posição desse atirador era facílima de diversos pontos, como no prédio ao lado havia janelas debruçadas sobre o ponto em que estava deitado, engatinhando, engatilhando o Thomas Crookes, e esse prédio de onde se vê essas janelas, ele estava ocupado por forças de segurança. Então, até o Binha, se quiser, se puder colocar só rapidamente uma fotografia, olha lá, a gente vai falar disso melhor, tem vídeo depois, mas só para dar a dimensão do problema que nós estamos, que não dá para arrefecer, não dá para fingir que não aconteceu. Este parlamentar, ele está em cima do telhado de onde o atirador disparou contra Trump. Atrás dele são janelas de um prédio contíguo que estava ocupado por forças de segurança. Ou seja, a constatação evidente é a seguinte, isso não é uma falha, isso não pode ser considerado uma falha. Com este nível gritante de omissão, não é mais falha. O que a gente sabe, portanto, é que essa discussão que sobreveio, não porque é a ocupação do serviço secreto por cotas, não é esse o problema. É claro que isso é um grande problema, mas nesse caso não é esse o problema, porque como vocês viram nessa imagem, depois nós vamos mostrar em vídeo, a possibilidade de localizar e neutralizar aquele atirador era viável para homem, para mulher, para gordo, para magro, para jovem, para velho, para qualquer um. Então isso não pode ser tratado como uma falha. Isso é alguma outra coisa que a gente ainda não sabe qual é, mas uma falha não é. O que a gente sabe é o seguinte, quando o erro é tão clamoroso, alguém sempre estava interessado nesse erro. Então, só para a gente voltar aqui rapidamente ao editorial do Estado de São Paulo, que trata o Trump como um delinquente, pouco mais de uma semana, não, o editorial é anterior, mais ou menos uma semana depois de um atentado, que poderia ter tirado essa vida, a vida dele, ele trata como o delinquente sem listar delinquências. Agora, pensa só o cenário, que cenário é esse? Joe Biden, para esta imprensa maravilhosa, gloriosa, que resolveu ser uma emanação teatral de alguma coisa, Joe Biden era afiado como uma navalha. Isso foi a descrição de Joe Biden depois do debate com o Trump. Ele servia, sim, ele tinha condições, sim, de governar por mais quatro anos os Estados Unidos da América, ele estava muito bem, etc, etc. Aí vem um atentado, aí por milímetros Trump não morre, e aí Biden retira a candidatura? Silêncio, uma pausa reflexiva, silêncio, Biden retira a candidatura depois do atentado fracassado contra Trump? Que roteiro era esse? Por que ele era afiado como uma navalha outro dia mesmo, e agora ele não serve mais? E ele se retira sem explicar direito, como se o público norte-americano, brasileiro e mundial não merecesse essa justificativa? E aí é que eu me recinto. O assunto vai esfriando, mas como esfriando? Se não for esclarecido o que se passou nessa situação, a democracia mundial está ferida de morte. Porque se isso puder ter sido uma conspiração, a gente não sabe, a gente não é juiz, a gente não está nem fazendo a reportagem do assunto, a gente está olhando para uma obviedade e dizendo uau, olha o que aconteceu, queremos saber o que aconteceu. Agora, diante de uma falha clamorosa, a gente vai falar disso no programa. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, é hoje, é hoje, meu povo, é hoje. Apesar de muita gente não estar confiante, ninguém está confiante, não é nem muita gente, ninguém está confiante no que vai acontecer ali no nosso vizinho, tanto é que os caras daqui não vão lá acompanhar, não foram lá acompanhar, né, pegaram aí como desculpa, eu acredito que foi uma coisa combinada, bolada, né, o que a gente faz para que vocês não precisam vir aqui e depois tenham que dar satisfação aí no seu país, né, deixa a gente fazer o nosso negócio aqui, nosso sisteminha aqui, e fica tudo certo, fica tudo por isso mesmo, é o que eu acredito que vai acontecer, né, não vai dar em nada isso daí, eu só acho estranho as pessoas se arriscarem, né, só para dizer que teve uma deneção lá, não precisa, né, não precisa, não precisa mais ter, o negócio é esperar o cara partir dessa, que uma hora, né, ninguém nasceu para semente, uma hora vai partir outra geração, outras gerações tentar trazer a normalidade de volta aí, né, que tá, nossa, tá épicos, cara, né, tá, muito, muito F mesmo para o pessoal lá do país vizinho aí, mas enquanto tiver a parada acontecendo, a gente vai ter esperança, né, a gente vai ter esperança, outra coisa que tá dando um pouco de esperança, algumas informações de que o amadurecido já mandou a família dele para outro país, né, mandou muitos papéis também em barras de ouro, né, muitos papéis em barra de ouro, né, e tem que ser maluco para entender o negócio desse, né, então mandou muita coisa lá para outro país, por que motivo, eu não sei, né, se é um certo medo, de uma certa precaução, né, temendo que possa acontecer após esse dia, caso o plano dele der errado, ou se realmente ele entendeu que não dá mais para ele, porque, vamos supor, se ele perde, ele continua lá, é caixa, pai, é caixa, né, o cara vai botar ele de trás do ferro quadrado lá da jaula, e vai deixar ele nascer lá, ver o sol nascer quadrado por muito tempo, então ele já está se prevenindo para, ficar no pé, tomara que isso aconteça, tomara que ele dê no pé, né, ah, é interessante que pegue ele, que prende, é interessante, mas nesse momento, né, o mais interessante é salvar uma nação, salvar um povo sofrido, né, o mais interessante para mim, nesse exato momento, é você se livrar do opressor, você sair das garras do opressor, né, para depois, a justiça tentar pegar ele, tentar prender, né, aí ele já vai estar, aí por aí, mais livre, não vai estar oprimindo mais ninguém, mais que os crimes que ele cometeu, ele vai ter que pagar, isso aí, ele vai ter que pagar, tanto lá, como aqui, né, muita gente cometeu muita coisa aqui no Brasil, em algum momento, isso aí também vai azedar, e azedando lá, os caras aqui vão, vocês não vão, não estão entendendo a dimensão da força que vai dar para o povo brasileiro, caso, derruem lá, não tem a noção, né, a força que o legislativo vai conseguir pegar, vai entender, cara, se aconteceu lá, a gente tem força para acontecer aqui, muita gente que está com medo, vai virar casaca, vai acontecer coisa, se der bom hoje lá, muita coisa vai dar boa para nós aqui no Brasil, né, é, é o famoso efeito dominó, né, gente, é, efeito dominó, todo mundo já conhece aí, empurra um, vai derrubando todo mundo aí, Bolsonaro disse que Maduro vai ganhar, o Venezuela não ter, nananã, secreto, entendi, ah, entendi, entendi, o cara lá, né, olhando, olhando lá e ameaçando as pessoas, né, e, 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 ó, tem isso daí, né, tem esse porém, cara, o cara que está lá olhando, obrigando, coagindo as pessoas a fazerem o que eles querem, e, obviamente, vai dar o resultado que ele quer, né, pesquisa revela que parte dos americanos querem que Biden renuncie à presidência em favor de Câmara House, o Célio Bolsonaro critica a abertura dos Jogos Olímpicos, muita gente criticou, né, é, eu acho que, assim, eu não achei legal, só que eu também não vou ficar dando mídia para esses caras, né, mídia para aquilo que foi na abertura, é o que eles querem, eles querem que todo mundo fique falando, nossa, um absurdo, olha isso aqui, um absurdo, isso aqui, eles querem dar popularidade a coisa, né, para que as pessoas falem, assistam, vejam, repercuta, aí, a notícia, é uma estratégia de viralização, né, e, para viralizar, eles estão usando minorias.